A primeira edição do Robô Challenge Brasil by Mawá contou com 501 competidores e 271 robôs, dividido em 13 categorias diferentes. Entre elas, o sumô de robôs, onde o objetivo principal são dois robôs dentro de uma arena circular, que a gente chama de Doki, e aí o objetivo é que o robô consiga empurrar o robô adversário para fora. A gente tem diversas categorias divididas por peso e tamanho, e aí categorias que os robôs funcionam sozinhos, que são os autônomos, e os robôs controlados por pilotos. A categoria de combate tem três classes diferentes de peso, e o objetivo é imobilizar ou destruir o robô adversário. Algo muito parecido com o esporte UFC, onde se você não nocautear o robô adversário, juízes decidirão qual é o melhor robô. O hockey tem uma dinâmica muito parecida ao esporte também do hockey sobre o gelo, são três robôs competindo contra outros três robôs, ganha aquele que fizer mais gols ao longo do tempo da partida. E por fim, a categoria de seguidor de linha, o objetivo aqui é uma corrida. Os robôs têm que funcionar de forma autônoma, então sozinhos, seguindo uma linha branca sobre uma superfície preta, e ganha o robô que fizer o percurso ali no menor tempo possível. São 35 equipes do Brasil inteiro, formado por universidades, equipes particulares e escolas de ensino fundamental, ensino médio, de todo o Brasil. Durante esses três dias de competição, todos eles aqui colocaram à prova todos os conhecimentos que eles aprendem durante aulas, projetos e tudo mais, de uma maneira lúdica, divertida e extremamente empolgante, como vocês podem ver nas imagens aí. Música 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 Música